Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, né? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso Colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse aqui. É só você querer. Vai numa loja de departamento da tua cidade e lá você vai escolher o seu colchão pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Ah, a minha cama de hoje é bem especial. Vou falar de que, ó, desse esporte aqui, que é muito bem. E olha o cara que tá aqui comigo. Ele manda muito bem. Tiago, corte aí, Tiago. Beleza? Tranquilo. Beleza, cara. Alegria é toda minha. Estar com você aqui e falar desses esportes que você me falava que é o segundo mais popular hoje do mundo. É isso mesmo? É, a gente tem registro do IBGE, inclusive, né? Que o skate é o segundo esporte que mais cresce no mundo, né? A gente já tá como referência nacional aí no skate, né? Você é o presidente da associação aqui. Sou presidente da associação de skate. Já tem há 14 anos, sou skater profissional, empresário da área também. Então, competindo e representando o estado aí fora. Agora, fala pra mim como é que começa essa paixão. No meu caso, começou de criança, começou como brincadeira, né? Certo. Na época, eu tenho 15 anos de skate, né? Na época, eu conheci o skate em Brasília, vim de lá pra cá. Em Brasília, de volta pra cidade natal, Terezinha, né? Então, vi uma cena bastante apagada mesmo do skate. Então, eu tive essa missão de andar de skate, evoluir no skate e também fazer com que o skate evoluísse na minha cidade, né? E você conseguiu. E a gente tá vitorioso na situação. A gente tem diversas pistas de skate. Verdade. Tem, inclusive, o Terezinha tem uma prata de skatista. Tem, atualmente a gente tem sete pistas de skate. Quem é que anda de skate? Por exemplo, meu filho, Manu, ele tem 4 anos de idade, né? Ele já anda de skate. Você botar ele aqui, desenrola tudo, né? No skate. Então, não tem idade pra participar de skate. Mas quando eu falo assim, quem anda de skate? Quem é o público? Quem é a faixa etária? Quem é a camada social? Quem são essas pessoas? Então, vai, como eu tava te falando, não tem idade. A partir de 2 anos de idade, hoje a gente tem skatistas de 50 anos de idade, entendeu? Então, na primeira geração de skate, a gente tem 48, 45 anos de idade. Na Lagoa do Norte, que é uma zona de risco, a maioria são pobres. A gente tem skatista lá. No Jockey, ali na área nobre, né? A gente também tem skate, a Puticabana tá dominada pelo skate. Se você passar na frente da Puticabana, se você não ver um skatista, pode ir atrás se dá alguma coisa errada. Mas o skate dominou mesmo a capital. Aqui, você quer ter um material de trabalho. É, uma ferramenta de trabalho. Só ferramenta. Eu tava vendo aqui que aqui é tipo uma lixa, né? Então, a gente tem que ter um tênis apropriado primeiro. Ah, tá, tá. Sim, sim. Tem que ter a vontade de andar, o interesse de andar. A lixa, ela vem muito aliada com o tênis, né? Pra dar um pouco de aderência. O solá tem que ser mole, a lixa tem que ter a lixa correta. Tem o eixo de baixo aí, se eu virar. Ah, sim, sim. Tem o truque, né? Que a gente chama de truque. Tem a rodinha, o rolamento, são oito rolamentos. Parafuso de base aqui, entendeu? E a estampa que muita gente decora do jeito que quer, mas... Claro, na verdade, isso aqui é um meio de transporte, né? Claro, é. Exatamente. A gente vê que nos grandes centros, as pessoas usam o skate para ir trabalhar. Exato. Em São Paulo, grandes empresários, né? Usam o skate para ir trabalhar. Para ir trabalhar. Executivos, né? Executivos, exatamente. É verdade. Agora, pra isso, precisa ter uma cidade plana. Planejada. Toda, muito bacana, né? Com as vias todas perfeitas, não é? Exatamente. Não pode ser, não é? Em Brasília, eu morei lá dois anos, é outra história, né? Então, você não encontra vala na rua. Skate, você... Pra andar de skate na rua, você tem que saber pular com skate, entendeu? Hoje em dia, tem skate elétrico, né? Você pode botar na freia Serafinha, apertar o botão e... É mesmo? Olha aí, que modernação, né? Que legal. Agora, você me falava também disso aqui, desse orgulho seu. Fala um pouco pra gente, porque a gente vai... Eu vou abrir esse espaço aqui pra você, pra falar disso aqui. Porque isso aqui, não deixa de ser uma coisa bacana na sua profissão. E eu queria que você falasse disso aqui também, pra mim. Então, esse shape, a história dele foi a seguinte. Certo. Todo skatista sonha em ser um skatista profissional, né? Certo. Lógico. Chegar e ter uma carteira assinada por uma empresa de skate e tal, e andar pra fazer isso. Então, aliado a esse sonho, né? O skatista chega numa marca e assina um módulo de determinado produto. Certo. O shape, o rodo, o boné, o tênis. E no meu caso foi o shape. Que bacana. Que é o produto que é mais usado no skate, que é o que mais desgasta, que proporciona mais, assim, de certa forma, a mídia pro skatista, né? Certo. E assinei o shape, meu nome é Thiago Costa, e coloquei a cajuína, homenageando o estado do Piauí, né? Homenageando o nosso Piauí, levando o Piauí pra todos os lugares, né? Então, esse shape é vendido no Brasil todo. Olha que legal. E você encontra em qualquer skate shop aí. Você trouxe um presente pra mim aí? Trouxe, trouxe assim, ó. Ah, eu adoro ganhar presente. Você é igual um menino. Camisa da nossa marca aí, o Mano Skate Shop. Ah, tá certo. Olha aqui, ó. Que bacana, né? Eu espero que caiba, né? Porque, assim, o estilo do skate é bem folgado. Bem folgadão? Ah, tem que ser aquela coisa bem... Tem que ser bem à vontade, né? Olha aí, que legal. Eu adorei, viu? A gente, essa marca é de vocês, né? A marca é nossa, o Mano. A gente fica muito feliz. Eu preciso que as autoridades cuidem mais um pouquinho de tudo isso, porque se tem jovens brincando de skate, procurando se profissionalizar, evidentemente que essa turma vai estar longe daquela coisa chamada droga. Não é verdade? Então, a gente, quanto mais puder tirar esses meninos da rua, esses meninos desse lado, levando para o esporte, não importa qual seja o esporte, mas nós estamos falando aqui do skate. Então, o skate é a prioridade nesse momento aqui. É bem bacana. Então, as autoridades que ficam olhando, é legal. É aquela história de mente vazia é oficina do diabo, né? E é mesmo. Então, o skate, ele é uma ferramenta estratégica, porque o skate, ele apaixona muito esse jovem, É verdade. A questão do jovem, da faixa etária de risco, que a gente chama de risco. É verdade. Então, se a gente investir no skate como uma política social, né? Então, a gente vai conseguir com certeza o resultado, que como a gente já está tendo nos projetos sociais que a gente tem, né? E a gente está sentindo isso. Exatamente. Adorei que eu senti. Eu que agradeço. Eu vou deixar de fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. Doeu? Não, deu não. Foi legal. Gostei. Foi legal? Valeu, Thiago. Esse foi Na Cama com o Mariano. Fazer um fim. Na Cama com o Mariano. Na Cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.